Nesse vídeo aqui eu vou mostrar pra vocês quanto que um vídeo de 10 mil visualizações, esse vídeo aqui ó, quanto rende 30 mil reais no Bank vs Pupança, quanto que ele me pagou, quanto que deu de monetização, beleza pessoal? Então ó, é um vídeo que tá com 10 mil visualizações, meu perfil está monetizado a 36.2, né? Falo de educação financeira e investimentos nesse perfil aqui, então é o Pipoco Investidor, se você quiser seguir aí. Mas também aqui no YouTube tem também o canal Pipoco Investidor, que são vídeos mais completos e tal, né? E eu tenho outro perfil também no TikTok, que é onde eu faço minhas lives, é o perfil Pipoco Joga, e aqui no YouTube também eu tenho o Pipoco Joga, tá bom? Então se você quiser aí, já me segue nas redes, me segue em tudo aí. E esse vídeo aqui pessoal ó, ele tá com 10 mil visualizações certinho ó, meu perfil ele tá engajando bem, tem bastante vídeo aí pegando visualização, nenhum vídeo viralizou, pra mim viralizar é passar de 100 mil, né? Nenhum vídeo viralizou, mas alguns vídeos pega aí 10 mil, 15 mil, né? Tá indo muito bem, né? Então ó, aqui nos três risquinhos, ferramenta do criador, aqui programa, cadê? Programa criativo beta, né? TikTok beta, tá no beta pessoal, então tem muita coisa pra acontecer ainda, pra mudar, muita coisa, sabe? Novidade essas coisas assim, provavelmente no futuro aí. Por isso que eu acho uma boa oportunidade, investir o seu tempo, né? Alguma coisa que você conhece, uma coisa que você manja no TikTok, né? Às vezes aí você tem um trampo, sei lá, você vende carro. Então você pode ter um perfil do TikTok aí, vendendo carro, tirando dúvidas das pessoas. Cara, aproveita, sabe? Não fica vacilando não. Às vezes você fica só aí perdendo seu tempo de vida aí no TikTok, vendo vídeos de besteira, vídeos de BBB. Para com isso, mano. Começa a produzir conteúdo que você vai ver que pode mudar a tua vida. Às vezes, né? Ou às vezes não. Às vezes você faz só por engajamento mesmo, pra trocar ideia com as pessoas e tal, né? Então pessoal, ó, descendo aqui, cadê o vídeo? É esse daqui, ó. Quanto rende 30 mil reais Nubank versus poupança? É um vídeo bem simples, tá bom? Onde eu mostro ali, em simulação, quanto que rendeu um, quanto que rendeu outro, né? E aí você vê que o Nubank é melhor. O vídeo que eu postei em 15 de 1 de 2024, né? Então hoje é dia 29 de 1. Então tem nem 30, tem nem 15, vai fazer 15 dias ainda. Esse vídeo, né? Então tá aqui, pessoal, ó. Ele deu 40 centavos de dólar. É esse o valor que deu na cotação atual da 1,97. 2 reais, mais ou menos aí. Nas 10 mil visualizações, 2.600 foram de fato monetizadas. E o RPM aqui de 15 centavos de dólar. Pessoal, por que só 2.600 visualizações qualificadas e não as 10 mil? Por conta que, às vezes, né? Não conta pra monetização a visualização total. Porque a pessoa tem que assistir mais, acho que mais de 5 segundos. Às vezes a pessoa assistiu um tempo e já saiu, entendeu? Mas conta como visualização, mas não conta como monetização, né? E também questão regional, né? Às vezes o anúncio em si que tá aparecendo no meu perfil é mais ali pro perfil, né? Pra região aí de São Paulo, por exemplo, né? Só que a pessoa tá lá no Amazonas, no Acre, assistindo meus vídeos e não tem o anúncio lá, entendeu? Então não faz o menor sentido aparecer o anúncio pra essa pessoa, porque tem também essa questão regional do anúncio, né? E tem outras questões também, pessoal. Tipo, a pessoa assistiu o meu vídeo, qualificou, beleza? Tá dentro dessas 2.600. Se ela assistir de novo o meu vídeo, alguma dúvida? Deixa eu ver de novo aquele vídeo, a salvou, sabe? Não conta mais como monetização. Então é só uma única visualização de uma única pessoa, né? Aí, se ela se qualificar. Então tem várias outras questões. Mas mesmo assim, pessoal, se a gente for olhar, pô, de 10 mil visualizações, a gente tá colocando mais ou menos um quarto, né? Um quarto dessas visualizações monetizaram, né? Então é bem interessante, né? Se a gente for pensar no vídeo de 100 mil, né? Daria 4 dólares. Uma conta bem de padaria mesmo, né? Como um vídeo de 10 mil deu 40 centavos, o vídeo de 100 mil vai dar 4 dólares. Então não é tão ruim assim, né? É um vídeo curto, um vídeo simples de fazer, um vídeo rápido, né? Como eu falei pra vocês, às vezes você aí manja de fazer alguma coisa, você consegue fazer aí um vídeo respondendo as pessoas e tal, da sua profissão mesmo, sabe? Então tem muita coisa legal no TikTok que dá pra você produzir conteúdo. E tá aqui, pessoal, às vezes, esse conteúdo, sabe, você consegue ganhar dinheiro com ele, né? E esse vídeo aqui, a minha ideia, né, vou estar trazendo outros também e mostrar pra vocês isso. Então, ó, vocês podem ver que no começo, logo quando eu postei o vídeo, teve um pico aqui de 14 centavos. São as visualizações, né? O início aí, muitas visualizações. E aí o TikTok, ele manda pra menos pessoa. E provavelmente aqui onde tem esse outro pico aqui de din-din, né? Mandou mais, né? Pra mais pessoas. E depois parou. Mas às vezes, pessoal, o TikTok continua mandando vídeo. E continua gerando visualização. Eu vou mostrar isso em outros vídeos aqui que eu vou estar trazendo como esse, né? Mostrando quanto que eu ganhei com meus vídeos. Beleza? Então é isso, pessoal. 10 mil visualizações, então, esse vídeo aqui, ó, deu 40 centavos de dólar. Porque 2.600 visualizações dessas 10 mil monetizaram. Beleza? Então é isso aí. Fica mais como dúvida pra vocês. Nem sempre, tá bom? Eu acho que é bem difícil todas as visualizações monetizar. Nem no YouTube acontece isso, pessoal. Até no YouTube é diferente, né? Mas no TikTok aí, até que tá legal, viu? Até que tá legal. De 10 mil, 2.600, até que tá legal. Não tá ruim, não. Beleza? Então é isso, pessoal. Vou estar trazendo mais vídeos como esse daqui. Então, qualquer coisa, comenta aí suas dúvidas. Ah, quanto que um vídeo de 20 mil, de 100 mil, de um vídeo de 1 milhão. Quanto que dá? Comenta aí, pô. Que eu respondo vocês. E é isso aí. Eu vou ficando por aqui. Forte abraço. Agora, até a próxima. Tchau. Fui. Fui.